Música 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 Mas sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você usou Mas não foi mal Eu aprendi que não se deve ter Vemos aqui o que alguém me fez No momento eu lhe fazia O seu amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda se encontra pra mim Pra lhe fazer o que você me fez E aí Na hora do soporte O meu Deus vai Vem procurar Eu aprendi uma meta que o dia me fez Vai vai chorar O momento acontece Vai ó Cadê? E aí Você vai perceber que o seu amor Você vai perceber que o seu amor E durante o momento eu tenho esse dinheiro Mas não foi igual ao que você me fez Era mentira o que você usou Mas não faz mal Eu aprendi que o seu amor Eu aprendi que não se deve ter Não se deve ter Nem um amigo Que alguém nos diz Um momento de prazer Um momento de prazer Os amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda se encontra Você ainda se encontra Por alguém com uma força em consideração Você vai perceber que eu tô no favor, tá ligado? Por um lado, na corna, no lugar de um contempo, eu fico em se ninguém Mas a marida vira que o meu é o meu Você vai perceber que eu tô no favor, tá ligado?